Vem baga lenha rojão, faz a lenha rojão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, é curtir o verão. Vem baga lenha rojão, faz a lenha rojão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, é curtir o verão. Vem baga lenha rojão, faz a 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 lenha ro Música O que é isso? 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 O que é isso?